Davidson Hugo, tio Chico, estou querendo comprar um AMT-03 Beberrona, já tenho outra moto pro dia a dia e vi você falando que é uma excelente moto pro final de semana, o que acha? Eu acho, Davidson, Davidson, eu acho uma moto legal pro final de semana, se você tem dinheiro pra manter, pra pagar a gasolina dela, você joga, é uma moto divertida, é legal, não tem problema nenhum. Então, pra quem tem consciência de que a moto é Beberrona e vai usar pra rolezinho, final de semana, se divertir, né, tendo uma Wannabe 600, uma moto que quer ser 600, né, mas não é, é, se joga, fi, eu não compraria, tá, eu acho essa moto uma bosta, eu não compraria, pelo preço que você vai comprar essa, você pega um SV650 usada, da Suzuki, é melhor do que essa bosta, entendeu? Até o MT-07 usada, você compra ao invés de comprar uma bosta dessa, entendeu? Mil vezes comprar o MT-07 usada do que comprar um lixo desse, mas tá bom, se você quer comprar, vai ficar à vontade. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui, E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!